Participação cidadã e controle social são ao mesmo tempo demandas das sociedades democráticas, características do Estado de Direito inscritas como princípios constitucionais no Brasil, além de serem marcas reconhecidas das propostas e gestões governamentais petistas. Para o PT, participação cidadã significa que todos os setores populares, organizações sociais, os diferentes agentes e instâncias de um determinado processo ou setor, exercem sua cidadania, têm o direito à liberdade de opinião, de organização e participação em todas as esferas de decisão sobre interesses públicos. Agindo de maneira informada e pensando no impacto das decisões que lhe dizem respeito ou que dizem respeito ao coletivo e não a interesses pessoais ou privados. Controle social significa o monitoramento pela sociedade organizada e institucionalmente reconhecida dos processos político-administrativos e das políticas públicas, desde sua elaboração até sua avaliação e replanejamento. Trata-se de fortalecer ao mesmo tempo o papel do Estado e da sociedade. O controle social envolve controle dos gastos do governo e a participação ativa da sociedade nos processos de gestão, o que exige mecanismos institucionalizados com o objetivo de permitir que qualquer cidadão ou cidadã possa contribuir para a elaboração e execução de políticas públicas, sugerindo, opinando, monitorando sua execução, avaliando os resultados dos serviços prestados e contribuindo com a redefinição das ações. O exercício da participação cidadã e do controle social favorecem a constituição de uma cultura democrática baseada em direitos e, por isso, são considerados fundamentais para a construção de uma esfera pública democrática, onde possam ser associados direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs a ação qualificada dos setores do poder público, seja no legislativo, no executivo e no judiciário. Para os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras petistas, trata-se de adotar práticas de gestão pública que articulem a participação dos agentes institucionais, do governo e os agentes sociais. Para que a participação popular e cidadã e o controle social sejam efetivos e constituam esferas públicas democráticas, é preciso fortalecer os canais existentes de participação e controle social de políticas públicas, tais como os conselhos, comitês, comissões, fóruns, audiências, conferências, consórcios e outras formas de participação institucionalizados ou não, oferecendo infraestrutura e condições de funcionamento. Também é necessário estimular a articulação entre os diversos canais institucionais de participação com os conselhos setoriais e o orçamento participativo, buscando superar a segmentação e setorialização que caracterizam as políticas sociais no Brasil. Um outro aspecto a considerar para a implementação dos canais de participação é defender e constituir espaços de participação para que estes sejam compreendidos como processos e não como eventos, que eles sejam diretamente vinculados à forma de governo e de organização da sociedade. Esses espaços devem existir nos diferentes processos de planejamento das políticas de desenvolvimento da cidade. Isso significa que devem ser assegurados desde a elaboração do programa de governo. Criar condições para o exercício da participação, tais como acesso à informação e aos meios de comunicação, o uso das tecnologias de informação e comunicação, adequação de horários e locais de reunião e dos serviços públicos, divulgação dos procedimentos e das regras de participação, sempre considerando a cultura local, a diversidade de agentes e o uso de diferentes linguagens, incluindo braile e libras, que é a língua brasileira de sinais, de forma a motivar a participação. Também precisamos promover atividades de formação sobre as políticas sociais, sobre o funcionamento da administração pública, o papel dos canais de participação e a importância da gestão democrática. A participação cidadã implica também em implementar ações de fortalecimento das instituições e grupos da sociedade, contribuindo para estabelecer relações entre governo e sociedade e para estimular o desenvolvimento de novos agentes sociais, de forma democrática, duradoura, promovendo uma cultura de participação e defesa de direitos. É preciso também utilizar recursos, técnicas e metodologias que permitem e facilitem o entendimento, a comunicação e a expressão de ideias, sugestões e propostas nos espaços criados pelo poder público. Para isso, as atividades devem ser planejadas com antecedência, providenciando a organização das informações para que possam ser apresentadas de forma clara, com recursos de visualização e, sempre que possível, utilizar linguagem de teatro, projeção de filmes e outras estratégias capazes de tornar as atividades mais agradáveis. É muito importante buscarmos superar o analfabetismo funcional, isso é, a incapacidade das pessoas entenderem e interpretarem textos, de se expressarem razoavelmente por escrito, de usarem suficientemente a leitura e a escrita. Ao implementar os canais de participação popular e cidadã, é muito importante reconhecermos o legislativo como um poder autônomo, com o qual o poder executivo deve se relacionar, bem como estimular os vereadores e as vereadoras a acompanharem e dialogar com os debates e decisões promovidos nos canais de participação. Assim, as decisões do governo devem levar em consideração o diálogo estabelecido nos canais institucionais de participação e a articulação deles com os canais próprios de expressão da sociedade. Nesse sentido, devemos também promover campanhas educativas sobre o papel dos governantes, a diferença das responsabilidades dos governos federal, estadual e municipal, o papel do vereador e da vereadora, dos deputados e das deputadas estaduais e federais, conhecer as instâncias de apelação pela ordem, o responsável direto pelo serviço, em seguida, como uma outra instância de apresentação de sugestões, de críticas, a ouvidoria, o Ministério Público e outras instâncias de apelação. Participação e governabilidade ampliada são outras dimensões desta perspectiva que apontamos para a participação cidadã. Significa dizer que, para um governo voltado para a transformação da sociedade, a participação popular e cidadã, além de ética e politicamente justa, favorece a implementação do programa de governo. Isto porque ela reforça a correlação de forças em favor da mudança, ampliando o conjunto de sujeitos que podem garantir a governabilidade, ou seja, assegura que todos os setores tenham domínio dos conflitos e das informações de governo, e também das ações dos demais setores políticos e sociais que concorrem para a vida do município. Com participação popular e cidadã, a maior possibilidade de construção da governabilidade é ampliada, que não se restringe às negociações com os agentes tradicionais, pois contribui para formar opinião pública, para aglutinar forças em torno de projetos do governo. Se os projetos são bons, respeitados e apoiados por diferentes sujeitos sociais, o governo tem muito mais força para negociar com o legislativo e os demais setores sociais os seus projetos. Isso é muito importante, porque numa sociedade democrática, o executivo, ou seja, o governo, é apenas uma parte do poder. O Estado Democrático Brasileiro é formado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, e eles são independentes entre si. E há ainda os poderes não institucionalizados dos vários segmentos sociais, o empresariado, os sindicatos, os movimentos de base e outros tantos grupos organizados na sociedade. No entanto, não existe uma igualdade na distribuição do poder entre todos esses segmentos. Historicamente, os setores com maior poder econômico elegem representantes dos seus interesses nas três esferas do poder público, permitindo assim influenciar os processos de decisão e deter importante parcela de poder político. Portanto, além de possibilitar o encontro de melhores soluções para os problemas da população, a participação popular e cidadã também fortalece a concretização do programa de governo e do modo petista de governar. Mesmo quando o governo formula as políticas públicas tendo capacidade e acúmulo técnico para isso, a elaboração será ainda melhor se incorporar à sociedade no processo. Graças ao diálogo permanente sobre sua realidade e da visibilidade conferida aos diferentes interesses em disputa, os resultados serão melhores. O PT reconhece que a sociedade tem o direito de participar ativamente como corresponsável pela construção de uma gestão ética, democrática e eficiente. Por isso, sempre investiu na ampliação dos espaços de participação, pois a sociedade se reconhece naquilo que ajudou a construir. Assim, os governos e bancadas parlamentares do PT devem estimular e apoiar iniciativas de organização e mobilização da sociedade civil, sempre respeitando a independência dos movimentos sociais. Pois é através do diálogo, sem temer ou escamotear os conflitos, que se disputa a hegemonia e se conquista novos adeptos ao nosso projeto político. Meu nome é Natalina, sou assistente social e colaboradora da Escola Nacional de Formação do PT.